No cenário onde será realizada a partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil, o América fez o seu último treino. 22 jogadores já estão relacionados. E mais uma vez, o técnico Roberto Fernandes terá que quebrar a cabeça para montar a sua equipe. Pois é, duas baixas importantes devem ser sentidas em campo. O lateral Diogo, que já disputou o campeonato pelo confiança de Sergipe, e o meia Daniel Costa, que o contrato terminou no final do mês passado e ainda está em negociação com o clube. Em compensação, Roberto Fernandes tem o retorno de Arthur Henrique do departamento médico e o Clepso, que ainda não estreou com a camisa alvirrubra. A lateral esquerda, com a saída do Julinho, de ofício só tem o Arthur Henrique. O Arthur ficou muito tempo parado, não está no mesmo ritmo dos demais, mas é um jogador que tem qualidade e que na sequência da temporada a tendência é que ele volte a ganhar mais oportunidades. Então, com essas duas laterais, elas continuam sendo trabalhadas como a gente trabalhou em alguns jogos do segundo turno. Entre as possibilidades de substituições, Maguinho no lugar do Diogo e Zé Antônio Paulista no meio de campo. Será? É. Nada de escalação antecipada, tudo bem. Mas no treino, os grupos foram separados por posições. E aí, o técnico Roberto Fernandes teve mais uma oportunidade de avaliar suas opções em campo. E na hora do treino tático, no posicionamento dos jogadores, nada de imagens. Eu acho mais do que justo e natural que a gente tenha pelo menos um treinamento com mais tranquilidade, onde a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito, falar aquilo que tem que ser falado, sem estar sendo exposto. É uma coisa natural. Outro ponto importante é que a partida contra o Atlético Goianiense, segundo o regulamento da Copa do Brasil, pode eliminar o jogo da volta caso o visitante marque dois gols de diferença. Por isso, a expectativa do América é que a torcida Alvirrubra compareça à Arena das Dunas e possa ajudar a fazer a diferença em campo. Estamos jogando em casa, com o apoio da torcida. Tenho certeza que a equipe vai fazer um grande jogo e que a gente possa conseguir fazer os gols para sair vitorioso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.